Urgentíssimo! Complicou ainda mais para o Lula. Sua queda está quase inevitável. Você acredita que o Lula vai cair do cavalo? Vá no comentário e diga pra mim se você acredita que o Lula vai cair. Porque dizem que vocês são robôs. Então, pra mostrar que você não é robô e a sua opinião vale, vá no comentário e coloca ali. Você que acredita que o Lula vai cair do cavalo antes desses quatro anos de governo. Hoje nós vamos falar sobre a Michel Bolsonaro. Isso mesmo. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, se ele não vier para candidato à presidência em 2026, já estão falando na Michel Bolsonaro. Olha isso aí. Será que é bom isso? O Kim Catacoquinho faz algo inacreditável. Eu vou falar isso pra você. E também, o Lula já começa a brigar contra o sistema, o sistema contra o Lula. As forças armadas continuam com essa birra com o Lula, o Lula com birra com o sistema. Tudo isso nesse vídeo. Você vai entender tudo o que aconteceu hoje no nosso Brasil. Então, fica ligado até o final do vídeo, que eu vou te dar uma coisa especial no final do vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Meu nome é Fábio. Se inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Essa pessoa que está confusa, essa pessoa que não está entendendo o que acontece. Todos os dias, às quatro da tarde, nós faremos um vídeo que venha explanar tudo o que está acontecendo. Vamos lá, primeiramente, essa questão. Se não tivermos Bolsonaro, temos a Michel para 2026, diz Valdemar. O partido PL já diz, sim, em caso não tivermos Bolsonaro em 2026. Você sabe que o Bolsonaro, por aquela facada, o presidente passa por muitas dificuldades. Talvez ele não queira. Mas sabemos que o presidente Bolsonaro é, ainda hoje, o mais popular do Brasil. E certamente, essas pessoas que deixaram de seguir o Bolsonaro, essas pessoas que estão sendo induzidas a criticá-lo, atacá-lo, essas pessoas, elas vão morder a língua. E vão entender que, realmente, o presidente Bolsonaro é o líder da direita brasileira e ainda é o mais forte. E daqui a quatro anos, ele será muito mais forte ainda. Ainda mais quando o presidente Donald Trump ganhar as eleições aqui nos Estados Unidos. Que você vai seguir aqui no nosso canal tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos também. É onde você tem informação dos Estados Unidos também. Então, isso é importante a gente entender. Mas, se o presidente, por esse motivo, não quiser vir como presidente, a Michel Bolsonaro passa a ser uma chave importante para a direita brasileira. O que você acha? Você acha que, hoje, a Michel Bolsonaro é essa força da direita? Porque, hoje, eu vejo o Zema como uma grande opção. Vemos o Tarcísio como uma grande opção. E, também, a Michele como uma grande opção. Seria o ideal essas três forças se juntarem, se unirem, para uma direita de verdade no Brasil. O que você acha? Vá no comentário, diga para mim. Você acha que está na hora da Michel virar presidente do Brasil? Ou, de repente, o Senado? Coloca a sua opinião ali no nosso comentário, por favor. Então, vamos lá. Eu acho que seria algo bom que tem que ser visto conforme o tempo. Mas, que é bom, é. Vamos lá. E, aí, vamos lá de novo. Outras coisas que estão acontecendo no nosso Brasil. Governo coloca em sigilo dados sobre festão da posse do Lula. Bom, a esquerda nunca escondeu que são hipócritas. Cadê o pessoalzinho, a pepezada, o todes? Todes petistas, vocês que estão aqui no nosso vídeo, responde para mim. Vocês que ficavam enchendo meu saco dizendo, cadê o sigilo do Bolsonaro? E agora, cadê o sigilo do Lula? Quer dizer, o Lula quebra todo o sigilo do Bolsonaro, mas começa já o governo com o super sigilo. Não quer saber, não quer mostrar, não quer que o pessoalzinho da picanha veja quanto dinheiro ele gastou nessa festinha. Essa festinha que teve tudo. Comida, bebida, artistas, milionários. A única coisa que não teve foi povo. Os pobres, esse não teve, né? Só teve os amigos do rei. A festa do Lula me lembrou o casamento do Lula com a Janja. Não tinha negros, não tinha pobre, só tinha milionários e branquinhos. Mas ele sempre lutou por todes. Meu Deus. Cara, não dá para inventar essas coisas, entendeu? Não dá. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. No governo Lula, nem todo mundo acha que Temer é golpista. Isso aqui é importantíssimo. Porque sete dos ministros do Lula votaram ou concordaram com o impeachment da Dilma. Então, o Lula, falando essas besteiras, essa jogada dele, que eu já expliquei na live de ontem, é que o Lula, ele simplesmente acha que fazendo essa jogada, ele está se protegendo. Ele está se blindando contra um possível impeachment que já está chegando. Porque tudo indica que o Lula terá processos de impeachment. Claro que facilitaria muito para a gente se nós ganhássemos o Senado. O que eu acho muito difícil, mas é possível. Vamos lutar para ganhar o Senado. Se ganharmos a casa do Senado, certamente teremos o impeachment do Lula sendo colocado para voto. Isso é óbvio. Não quer dizer que vai passar, mas quer dizer que já começa a melhorar. Já começa a mostrar ao povo brasileiro que existe uma oposição. E é isso que nós precisamos. O Brasil, ele enfraqueceu muito. A direita ficou muito fraca porque muitas pessoas colocaram na cabeça deles que não existiria uma oposição. Mas hoje, a direita se levanta e começa a ver que sim, temos uma oposição. Haverá uma oposição. Isso é importantíssimo para que a gente entenda. Sete ministros de Lula apoiaram o impeachment de Dilma. Como eu falei para você, sete ministros. Então nós temos vários ali dentro do governo do Lula, porque nós falamos para você também na live de ontem. Quem é que escolheu o Alckmin? Foi o petista? O petista não gosta do Alckmin. A esquerda não gosta do Alckmin. Então os globalistas colocaram o Alckmin no sistema, dentro do governo Lula. E o Alckmin foi um deles que apoiou o impeachment da Dilma porque foi totalmente legal. Totalmente legal o que aconteceu. Isso aqui realmente vai dar problema para o Lula, porque o peixe morre pela boca. Lula esvazia militares e confirma delegado como chefe da sua segurança. O Lula, que muitas pessoas, eu tento explicar para essas pessoas, as forças armadas não são melancias. A instituição não é melancia. Não faz o menor sentido você continuar dizendo isso. Você está jogando o jogo do Lula. E você está caindo na armadilha do Lula. Se as forças armadas fossem melancias, por que elas não estariam fazendo a segurança do Lula? Por que tanta desconfiança do Lula às forças armadas? Por que tanta briga do Lula às forças armadas? É porque as forças armadas não são melancias, pessoal. Vamos entender a geopolítica e entender o papel das forças armadas no Brasil hoje? A grande realidade é que as forças armadas hoje é o que para o Lula, é o que freia o Lula para não implementar o comunismo no Brasil. Mas, Fábio, como assim? Cara, olha, o Lula briga com ele todos os dias. O Lula não tem as forças armadas fazendo sua segurança. O Lula não confia neles. O Lula tem medo, entre aspas, de que eles dêem um golpe. O Lula, essa semana, ficou pedindo para o Alckmin sentar em sua cadeira. Experimenta a cadeira, experimenta a cadeira. Jogada psicológica, mostrando para ele que eu sei que você quer sentar nessa cadeira. Eu sei que você quer me dar uma rasteira. Você apoiou o suposto golpe da Dilma, porque o Temer tinha que sentar na cadeira. E você quer a mesma coisa. Então, tudo isso acontecendo no dia de hoje. Abra sua cabeça para entender. Não é melancia. Lula, governadores, é preciso acabar com ofensas em shoppings em aeroporto. Quer dizer, é só não roubar, é só não fazer as coisas erradas, que essas coisas não acontecem. Mas eu, nesse aspecto, você me conhece. Eu não sou favorável a insultos a políticos ou qualquer pessoas em lugares privados. Lugares onde ele tem uma vida privada. Eu já acho que, se é um evento político, a pessoa tem todo o direito de falar o que ele quer falar. Em lugares privados, onde o cara vai comprar um pão ou comer uma comida, eu não concordo com isso de as pessoas estarem xingando as outras pessoas, mas isso sou eu. Bair o comentário, diga para mim ali. Você acha que você gosta dessas coisas, de você xingar as pessoas, o político, quando ele está comendo um sanduíche e coisas assim? Você acha que isso é legal? Você acha que isso traz benefício ao país? Sim ou não? Coloca a sua opinião. Na minha opinião, eu não gosto disso. Nunca farei isso. Vamos lá. Aqui nós temos uma coisa, uma das mais importantes hoje da nossa live. Kim Kataguiri aciona Ministério da Verdade contra a declaração de Lula. Vamos entender. Primeiro, nós sabemos quem o Kim Kataguiri é. O Kim Kataguiri e essa galera do MBL, essa galera da direita, eles tiveram uma estratégia. A estratégia deles foi bem simples. Nós precisamos tirar. Precisamos tirar o Bolsonaro, deixar que o Lula entre, para que nós venhamos ter, daí em diante, poder político. Relevância política. Relevância no que a gente fala. E agora ele está usando exatamente disso. Escuta esse áudio aqui. Fica, fica. Mas assim, tem coisas que eles podem tentar nos prejudicar. Porque antes dele ter a máquina do Estado, ele já prejudicou muito o MBL. Ele não precisou estar na presidência para prejudicar o MBL. O prejuízo central e anterior contra o movimento foi ter se apostado no conceito de direita. E ter crescido imensamente, quando na realidade nós deveríamos ter crescido imensamente. Vocês têm que sempre ter em mente o seguinte, não havendo o Bolsonaro na jogada, o caminho natural era o MBL estar na presidência. Eu estou falando sério. Por quê? Porque nós fomos um movimento mais articulado, mais inteligente e que fez mais pelo fato originário de toda a gigantesca expansão da direita que foram as manifestações de 2015 e 2016. Então a lógica daquilo ali era o MBL crescer imensamente, todos aqueles coordenadores serem eleitos, inclusive muitos dos quais foram eleitos, mas migraram para o Bolsonaro, porque surge o Bolsonaro tomando tudo. E o quê? A gente ter o presidente, a gente ter a capilaridade nos Estados, que nós tínhamos, manter isso e basicamente fazer o presidente em 2018. Isso era o caminho natural. Mas aconteceu algo no meio. Tinha uma pedra no caminho, havia uma pedra no caminho. A pedra no caminho é chamado Jair Bolsonaro. Sim. Aí você entendeu, claro, o que eu acabei de falar e o que eu vim falando para vocês há mais de um ano. Eles torceram para tirar o Bolsonaro porque o Bolsonaro fora entra o Lula. O Lula é um adversário muito mais fraco do que o Bolsonaro. O Kim Catacoquinho e o MBL e toda a outra direitinha, eles não teriam nenhum poder contra o Bolsonaro. não tinham o que eles falarem. Não tinham como eles ganharem uma eleição ou crescer num capital político quando o Bolsonaro era presidente. Então eles tiveram que tirar o presidente Bolsonaro e aí eles, com o Lula no poder, ajudaram o Lula a chegar no poder, agora eles conseguem tirar o Lula. Nós temos que entender isso. Agora, nós, direita conservadoras, estamos numa sinuca de bico. Por quê? Porque nós não gostamos do Kim. Mas o que o Kim está fazendo nesse momento é bom. Então o que tenho que fazer eu? Apoiar. Ainda que eu não confio nele, eu tenho que apoiá-lo porque o que ele está fazendo aqui é muito bom. Por exemplo, vamos entender. O Lula criou o mistério da verdade, que a gente pode chamar o grupinho do ódio do bem. E o Lula, ele criou esse ministério para quando você vê um fake news, você leva o fake news até o Ministério da Verdade e eles têm que julgar. O Lula acabou de dizer que foi golpe. Todos nós sabemos, eu, você e o mundo sabem que o Lula mentiu. O Lula se está levantando contra a democracia. São atos antidemocráticos. A mesma coisa que as pessoas estão presas hoje, várias pessoas foram presas lá em Brasília, por atos antidemocráticos, é o que o Lula está fazendo nesse momento. Eles querem criminalizar o Torres porque dizem que o Torres foi omisso. Eles querem criminalizar o Bolsonaro porque eles dizem que Bolsonaro foi omisso. E agora o Lula começa a falar que o impeachment foi golpe. Se os esquerdistas forem à rua, começaram a quebrar tudo, o Lula será preso por isso? Ou melhor, como todos nós sabemos que é mentira o que o Lula está dizendo, então, levando isso para o gabinete da verdade, eles terão de tomar uma decisão. Qual decisão será tomada? Então a gente começa a abrir um precedente contra o Lula, usando as suas próprias armas. Então o Kim Kataguiri está fazendo nesse momento um ótimo trabalho. E precisamos apoiá-lo por isso. Precisamos mais deputados, como o Gustavo Geyer e outros deputados que são bons, fazer isso. Levar até o Ministério da verdade que foi criado por eles as mentiras que eles estão contando. Por exemplo, 120 milhões de pessoas passam fome, que o ET diz, leva isso para eles. Vamos ver o que será resolvido. Vamos ver o que nós vamos conseguir com isso. Podemos levantar mais pedidos de impeachment. Podemos levantar mais pedidos de impeachment contra o Lula. Então é preciso a gente ir para cima da esquerda, como a esquerda foi para cima da direita. O Lula, nesse momento, ele está dizendo nós precisamos parar, parar com esse negócio e levar tudo à justiça. Precisamos separar a justiça da política. Mas ele usou a justiça durante quatro anos contra tudo que o Bolsonaro tentou fazer. Agora que ele está vendo que é ruim, só que a esquerda bateu no Bolsonaro durante quatro anos, mas nos ensinou como trabalhar na política hoje no Brasil. Que é o quê? É só você entrar na justiça. Justicializar tudo. E é isso que a gente precisa fazer. Já que o Lula está mentindo, a gente leva para a justiça. Já que o Lula está fazendo atos antidemocráticos, a gente leva para a justiça. Se o Lula diz que é golpe, então o Alexandre de Moraes não é juiz? O Temer foi um presidente elegível? Então é um presidente elegível, é um presidente falso? Então o Xandão é um juiz falso? Espera aí, explica isso para a gente. Então, muito bem o que o Kataguiri fez. Ele botou o Lula numa sinuca de bico. O Lula está numa sinuca de bico. Porque o Lula criou esse Ministério da Verdade e agora quem acionou o Ministério da Verdade é a direita, buscando entender o que vai se fazer quando alguém mente. Aí nós vamos criar nesse momento um precedente nunca visto. Vamos ver o que vai acontecer? O Lula mentiu. Provado que mentiu. Vamos ver então se o Ministério da Verdade vai funcionar. Vá no comentário e diga para mim você acha que isso foi uma jogada bonita? Você acha que isso foi uma boa jogada do Kim Kataguiri? Você concorda que nós precisamos usar as mesmas armas da esquerda agora? Agora, contra eles, já que ele criou o Ministério da Verdade, vamos usar o Ministério da Verdade? Já que o Lula não para de mentir? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver os precedentes que serão abertos? Eu acho que essa jogada é bonita. Então vai lá e coloca ali no nosso comentário sobre isso. Eu acho que é importantíssimo isso aqui. Ministro Carlos Lupe dá cargo aliado que já foi demitido por suspeita de corrupção. Se você tem um chefe da quadrilha que já foi preso por isso, contratar um cara que foi simplesmente suspeita não é nada de errado, né? Aí aqui você vê. Rumble ignora morais e mantém canal de Monarque. O Monarque, que é um pirralho, na minha opinião, só fala besteira. Mas aquela coisa. Eu sei que o Monarque só fala besteira. Mas eu acho que a desinformação tem que ser combatida com mais informação. Você pega um idiota igual o Monarque e você pega pessoas inteligentes para debater suas idiotices. E isso esclarece a mente das pessoas. Bloquear um idiota, censurar um idiota não resolve o problema. Não esclarece o problema. Não ajuda com nada. Menos informação nunca foi uma maneira de resolver um problema de desinformação. Quando existe uma desinformação, nós precisamos colocar mais informações. Por exemplo, durante a campanha, quando você falava alguma coisa, eles colocavam embaixo um detalhe sobre as eleições. Eu acho isso uma boa coisa. ainda que muitas das vezes colocarem vídeos errados, mas ao menos eles estão colocando mais informação para que as pessoas leiam e tenham outra opinião. Isso é bom. Debater desinformação com mais informação. Então o Rumble mandou o Alexandre de Moraes cagar e não tirou o vídeo dele do ar. O que vai acontecer? Cara, provavelmente o Alexandre de Moraes vai dobrar down, vai dobrar essa aposta. e ele provavelmente vai multar o Rumble com uma multa milionária e o Rumble vai acabar de parar de passar no Brasil. Porque realmente todos que se levantam contra o Alexandre de Moraes até agora se arrebentaram. O cara, o faraó do Brasil, ele realmente não brinca em serviço. O cara bate de frente com ele, ele dobra a aposta. Certamente a gente vai ter uma resposta daqui a pouquinho com o Rumble. Vamos ver o que vai ser. E no finalzinho, para a gente terminar, olha aqui, Lula é o Robin Hood ao contrário, rouba dos pobres para dar aos ricos. Faz o L, todos os petistas fazem o L. O Lula agora tira imposto do pobre para dar para os grandes artistas. Você vê, você tem problemas com os índios, você vê a mentira lá do ET dizendo que nós temos 120 milhões de pessoas passando fome, toda essa desgraça e o Lula, ele dá dinheiro para os artistas e faz negociação com a Argentina e Venezuela e Cuba. Ou seja, os ricos, os amigos do rei cada vez mais rico, os amigos do rei comendo picanha e os pobrezinhos que votaram no Lula passando necessidade, passando fome e vendo a realidade nua e crua de que eles não irão comer picanha. Galera, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal e todos os dias às quatro da tarde teremos um vídeo, teremos um vídeo para você assistir. Então Deus abençoe, tchau, tchau, vejo vocês amanhã. Um abração.